Salve salve galera! Alex Dex na área, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite! Tamo junto galera! Então, videozão rapidão aqui galera! É, hoje o Alex Dex aqui, tô... vou divulgar o link do grupo do WhatsApp Foi criado aí, eu e o meu parceiro, Dan Design, Danilo Santana, o cara também tem uma ninja Então aqui, na descrição desse vídeo galera, vai tá o link do grupo nosso no WhatsApp Entra lá, já se inscreva nos canais que estão participando, certo? Se inscreva no canal do Alex Dex, se inscreva no canal do Dan Design, Danilo Santana Certo? A gente criou esse grupo aí pra trocar ideia entre os... os inscritos, certo? Vídeo rapidão aqui É... galera aí ó, viu o vídeo que eu fiz anteriormente? Ontem Eu com a guitarra lá, tocando uma música Tinha uma vez Tinha uma vez que um inscrito, eu não lembro o nome Pediu pra eu fazer um vídeo, eu cantando Ai, ai Foi eu fazer Cês viram? Não tenho dom de cantar galera Guitarra nós toca Mas cantar nunca foi meu forte Nunca vai ser, eu acho Então galera, muito obrigado Já deixa o like nesse vídeo aí, certo? Deixa o like aí Curta, compartilhe Comente Passa lá no grupo lá Participa aí do grupo do Whatsapp Nosso, beleza? O grupo chama Amantes Por motos É Ali é só a galera que curte Curte moto mesmo É o foco Vamos que vamos galera Então muito obrigado Vou encerrar o vídeo aqui Valeu, valeu Tamo junto Grande abraço a todos Nunca se esqueça Alexdex na área Tá? Fui